Vai câmera, ação! Quem deu essa ordem foi o diretor, o Santiago, que esse homem que manda e desmanda, que manda aprender e soltar, vai falar. Santiago, fala pra nós do filme, como é que funciona essa trama toda? Então, é um filme de aventura, bem estilo Sessão da Tarde, é a história de um garoto que chama Goma e que vive com o tio dele, que é dono de uma dessas banquinhas da Feira do Paraguai, de CD, e eles acabam se envolvendo aí numa confusão com o crime organizado e tal, é um filme de aventura e de ação, né, com muitas cenas de ação. Como é que é, vou falar aqui com o João Paulo, João Paulo, como é que é organizar, fechar isso aqui quando precisa e tal, pra gravar essas cenas? A gente contou com o apoio da administração aqui da Feira dos Importados e desde segunda-feira que estamos aqui, às vezes atrapalhando a movimentação, mas também contando com a cooperação dos feirantes que tem também se divertido com essa confusão que a gente... O cinema é muito confuso de vez em quando, né? Com certeza. O João Paulo é diretor de produção, né? Você faz o que aqui, meu filho? É, eu faço o platô. O platô é quem, na verdade, cujo da logística, a organização do set, gente que faz os fechamentos pra não passar ninguém e, assim, a gente anda assim, né? São dois raios. Mas, cara, existiria cinema e televisão se não existisse... Não existisse, é complicado. Se não existisse fita crepe, silveteiro... Ia ser difícil. Muito difícil. Fala, meu chefe. Ô, Wendel, qual é o orçamento desse filme? Boa, qual o orçamento, a pagoda do filme aí? Quanto vai gastar pra fazer isso tudo? Então, 70 mil reais da Secretaria de Cultura, né? O projeto foi premiado no edital. Ganhou 70 mil, mas o orçamento já estourou, já estão devendo uns 15 aí. É, isso é normal. Você lembra desse rapaz aqui, meu chefe? Só lembra? Só não lembra, eu vou lembrar. Esse rapaz aqui tomou um tapa na cara lá na rodoviária da Maria Ferre. Esse aqui é o nosso dublê do filme aqui e vai fazer umas cenas. Conta pra nós aí, como é que é, Zé Ricardo? É, esse filme, como o nosso diretor já falou, que é um filme de ação, nós vamos fazer algumas perseguições aqui em Brasília, pelas ruas de Brasília. E vamos descambar também um Opala de cima de um viaduto. Vocês vão matar o Opala? Mais um. Atenção, senhoras e senhores, vocês que fazem parte da sociedade protetora dos Opalas, queiram entrar com a ação contra esse homem, que ele vai capotar um Opalão. Você faz o que aqui, meu filho, além de segurar a croquete aí? É, assistente de produção, ou seja... Qual que é a sua função? Assistente de produção, é uma espécie de coringa, né? Tudo, café, massagem, atriz, pego isso, aquilo. É, faz tudo, né? Senhoras e senhores, pra quem quiser ver a filmagem e tal, não vem pra cá não, senão vai atrapalhar, não é legal não, né? Fiquem com... Oi! Qual é a previsão de estreia do filme se tudo correr bem? Tudo correndo bem, estreia quando, diretor? Estreia ano que vem, primeiro semestre, ou no Festival de Brasília, em novembro. O balanço geral vai informar pra você, você vai ver o filme. Um abraço, meu chefe, Brasília. Tchau. E agora, rapaz, vem... Uai, mandaram eu embora, eu tava indo já. Ô, Ed, e aquele menininho educado, que é o artista principal, tá por aí aí, tá tudo certo com ele? É, aquele menino foi, ele foi alfabetizado em francês, né? Por isso que ele é educado daquele tempo. Pois é, o moleque não é nem à toa, a gente achou ele por acaso no templo budista lá. Você vê... No templo budista? No templo budista. A gente nota que ele é extremamente religioso. Tá respondido, tá respondido. Um abraço, sucesso, hein? Sucesso com o filme, sucesso. Tchau. É brincadeira. Já já a gente volta. Tem mais.